Agora, olha só, um avião que tava num ponto, no ponto de decolagem, teve que voltar ao portão de embarque em um aeroporto dos Estados Unidos na semana passada. Tudo por causa do pum de um passageiro. Não é possível, gente. Pum! Exatamente. Foi bom batom. E o cara fez de sacanagem. Porque é o seguinte, ele entrou no avião, ele tava meio mamado. Ele tava segurando. E ele soltou um punzão. De que ele soltou um punzão? O outro passageiro reclamou, pô, esse cheiro, não sei o quê. E ele ficou bravo. Falei, ah, você não gostou? Então toma. Eu agora vou peidar mais. Aí ele começou a fazer aquele peida-peida, cara. Conseguiu controlar esse ponto. Exatamente. E aí o avião indo pra pista, ele soltando um punzão. Que maravilhoso. Eu amo de todo mundo. Eu amo, ele conseguiu fazer o peida-peida, é muito bom, cara. Não foi tipo uma sinfonia, tipo... Ele começou meio que a humilhasse. É, vocês não tão gostando? Toma, pá. Rapaz. Meu Deus. Isso é histórico. Isso virou uma briga. Claro, uma briga. O cheiro tomou conta da cabine. Meu Deus. E aí o comandante do avião disse, não, para tudo. É uma briga perdida. A aeronave vai voltar ao portão. Voltou pro portão. Ele foi convidado a se retirar. Mas o pum ficou? O pum ficou, mas depois saiu, né? Despressorizou. E aí o avião foi embora. Meio o avião foi embora. Meio o pai do céu. Falou do punzeiro do avião lá no... O peido horreiro. A gente... Acontece nos Estados Unidos. A gente já tá desesperado, querendo pegar o nosso voo tranquilo. Aí vem uma pessoa que atrasa por causa do pum, velho. Pum! Do pum! Me dá paciência. Cara, como é que... Como é que será que ficou a cueca dele, então? Então... Ah, preada, né, filho? Preada, né? Estação... Estação Banco FM. Preada, preada.